Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de sorvete de camadas. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Anote agora todos os ingredientes para fazer sorvete de camadas. 4 unidades de iogurte natural açucarado ou iogurte de soja. 250 gramas de banana. 250 gramas de mamão. 250 gramas de morangos. 250 gramas de framboesas. Para começar a elaborar esta receita de sorvete de camadas, você deve começar por reunir todos os ingredientes necessários. Lague os morangos, retire as folhas e corte-os em pedaços. Coloque-os no copo do liquidificador e triture tudo com 4 colheres de sopa de iogurte. Despeje a mistura em um molde retangular com cerca de 4 a 5 dedos de profundidade, previamente forrado com papel antiaderente. Coloque a mistura no congelador durante um mínimo de 20 minutos. Descasque e pique as bananas e coloque-as no copo do liquidificador. Misture 4 colheres de sopa de iogurte e triture até que a mistura não tenha grumos. Remova o molde do congelador e verifique com o dedo que a camada superior da mistura de morango está dura. Caso esteja, despeje a mistura de banana e coloque novamente no congelador por mais 20 minutos. Depois desse tempo, repita o procedimento com as framboesas, batendo-as com 4 colheres de iogurte. Despeje a mistura sobre as outras camadas e volte a colocar no congelador durante 20 minutos. Dica, se as framboesas forem muito ácidas, pode juntar um pouco de açúcar a gosto. Por fim, descasque o mamão e remova o caroço. Corte-o em pedaços e triture com 4 colheres de sopa de iogurte natural. Despeje a mistura de mamão no molde e coloque no congelador por 30 a 40 minutos. Desenforme este delicioso sorvete de camadas e pode servir. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Se você gostou da receita, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!